Cristina Ferreira regressou à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Média Capital, com o intuito de vir a tornar-se também acionista do canal televisivo. Confirmou a Notable, agência que representa Cristina Ferreira e a Média Capital, em comunicado enviado ao site SapoMag. O jornal público avança que os valores envolvidos no negócio podem ultrapassar os 7 milhões de euros. Segundo a publicação, a TVI vai pagar quase 3 milhões de euros anuais a Cristina Ferreira, que terá de pagar cerca de 2 milhões de euros a SIC por ter rescindido o contrato. A apresentadora tinha contrato com a SIC até novembro de 2022, não tendo ainda sido confirmado se a TVI irá partilhar os custos de indenização. Já segundo o site Observador, a SIC deverá interpor uma ação judicial contra Cristina Ferreira. Em comunicado, a SIC já reagiu ao regresso da profissional à TVI. Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando o termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022. A SIC lamenta a decisão abrupta e surpreendente, mas, apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira, desenvolvido ao longo deste curto, mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público, frisou o canal em comunicado publicado pelo Expresso. Trata-se de um regresso à casa-mãe com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afeto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses, frisou a apresentadora. Em comunicado, a agência sublinha que Cristina mostrará novas facetas da sua atividade profissional para a lenda conhecida enquanto apresentadora. O regresso à casa de origem acontece dois anos depois da sua ida para a SIC, prevendo-se o início de funções a 1º de setembro de 2020. Música 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 Música